Qual é a melhor DPI para dar capa? Galera, eu vou mostrar para vocês aqui qual é a minha DPI, que mais para frente vocês podem usar isso como base para configurar a de vocês. Olha só. Vou vir aqui em menor largura. Ó. Hoje eu uso meu DPI em 600, galera. Entendeu? Para mim, eu acho que esse é o melhor DPI hoje, para mim, do jeito que eu gosto de jogar. Mas se você achar que o DPI de 600 está muito alto, você pode ir abaixando ele de 50 em 50 para você ver, por exemplo, qual é a diferença. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou abaixar o meu DPI para 320. E vou voltar ali no Free Fire e vou mostrar para vocês a diferença entre um DPI de 600 e um DPI de 320, por exemplo, para vocês verem como faz a diferença para vocês alterarem o DPI de vocês. Olha só, galera. Às vezes, vocês olhando aqui no vídeo, talvez vocês não consigam perceber, mas, ó. Vou mostrar para vocês um 360 em 320 de DPI. Olha só. Até aqui, ó. Certo? Um 360. Eu estou pegando no meio da tela do meu celular e puxando até o final da tela para fazer esse 360, ó. Um 360 está completo. Certo? Normal. Ó. Fico até meio perdido com essa sensibilidade baixa. Mas esse aqui é um DPI de 320, por exemplo, ó. Cara, eu sinto muito pesado a jogabilidade, a movimentação. Sinto muito pesado, ó. Ó o 360. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da jogabilidade com o DPI de 600 para mim, no meu caso. Vou voltar lá. Menor alagura. Tanto tamanho. Outra coisa, galera. Toda vez que vocês forem mexer no DPI de vocês, vai diminuir totalmente tudo de vocês. O aplicativo, letra, ó. Então fique de olho aí quando vocês forem aumentar o DPI, que quanto maior o DPI de vocês, menor vai ficar a letra dos aplicativos que vocês vão usar, beleza? Eu vou abrir aqui novamente o nosso Free Fire. E vou mostrar para vocês agora a diferença entre o DPI e o outro. E mostrar o pre-kick que ele ajuda a dar mais capa, entendeu? Voltamos aqui para a sala de treinamento. E olha só agora a diferença, ó. Eu sinto o jogo, na minha opinião, eu sinto o jogo um pouco mais leve, entendeu? Olha só a minha movimentação. Agora, ó, para vocês verem, por exemplo, ó. Olha o 360. Olha a rapidez do 360 agora. Tá vendo? É a mesma coisa, ó. Estou pegando do meio da tela e puxando para o final. Olha só. Entendeu, galera? Então, tipo assim, para vocês entenderem. Todas as vezes que vocês não estiverem tendo problema para subir capa, por exemplo, O que vocês podem fazer? Ó. Vocês aumentou tudo aqui, ó. E o capa não está chegando na cabeça do cara, está grudando no peito ainda. Vocês podem aumentar a DPI de vocês para subir o capa a mais. Agora, se vocês verem que o capa está passando da cabeça, então vocês têm que diminuir a sensibilidade De geral, entendeu? Aqui de vocês. Entendeu? Ou diminuir o DPI, se vocês mexerem com o DPI já, entendeu? Vocês têm que observar o quê? Como quando vocês vão puxar a capa, se vocês conseguem encaixar o capa certinho, entendeu? Ou se o capa fica só segurando no peito. Você vai puxar o capa. O capa não passa daqui do peito. Então, você tem que aumentar a sensibilidade. Aumentou tudo e ainda não vai? Aumenta o seu DPI. Se você já aumentou o DPI e está passando da cabeça, por exemplo, Aí você tem que diminuir a DPI ou diminuir a sua sensibilidade aqui no geral, beleza? Basicamente é essas dicas aí que eu dou para vocês de DPI para ajudar vocês a darem mais capa. Vocês vão configurando e aumentando de 50 em 50 e testando, entendeu? Aqui para ver como vai encaixar os capas de vocês, para vocês terem uma DPI boa também, beleza? DPI boa também, beleza?